Já lutei tantas guerras E até me feri Quem me vê aqui cantando Não imagina o que já vivi Já me senti cansado de lutar Mas nunca desisti Tentaram por muitas vezes me parar Mas de todas elas eu sobrevivi Deus entrou na minha guerra E me disse é só cantar Pois enquanto estou louvando Deus começa a trabalhar Esse vento já já vai passar Uma nova história vou contar Pode até estar difícil Mas não pare de lutar Então canta que Ele cuida, Ele peleja por você Canta que Ele faz o teu milagre acontecer Canta que tem novidade vindo por aí Pode até cantar chorando Pra depois você sorrir Deus entra na tua guerra Deus entra na tua guerra Pois enquanto está solvando Deus começa a trabalhar Este vento já já vai passar Uma nova história vai escutar Pode até estar difícil Mas não pare, não pare, não pare de lutar Então canta que Ele cuida, Ele peleja por você Canta que Ele faz o teu milagre acontecer Canta que tem novidade vindo por aí Pode até cantar chorando Pra depois você sorrir Ele levanta quem caiu Restitui o que perdeu Cura quem se feriu Exalta quem sofreu Com muita alegria Você ainda vai cantar Tem muita coisa boa Que você vai testemunhar Receba força Receba graça E unção Deus te renova E te levanta desse chão Parece até que é um fim Mas não é Canta nesse vento E vai sobreviver de pé Então canta Que Ele cuida Então canta Que Ele cuida Enquanto você está adorando O Senhor de tudo está cuidando Então canta Então canta Que Ele cuida Que Ele cuida Então canta Que Ele cuida Enquanto você está adorando O Senhor de tudo está cuidando O Senhor de tudo está cuidando O Senhor está cuidando Então canta